Oi galerinha, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer imitando fotos da Flávia Saraiva porque eu amo o trabalho dela que ela vai ginástica muito querida aqui no Brasil então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Galera, a primeira foto é essa que tá aqui na tela Vamos lá? Pera aí Certo Pezinho esticadinho, isso assim A mãozinha levanta um pouquinho mais essa mão aqui Assim, a mãozinha assim Isso Agora a cabeça só não Isso Um pouquinho mais pra frente Mais pra frente a mão Coloca a mão mais pra frente Um pouquinho mais atrás Aí Certo Mais um pouquinho Mais um pouquinho Esticou bem o pé? Estiquei Aí vai Aí, muito bem Então galera, a segunda foto vai tá aqui na tela Então vamos tentar? Vamos lá Bundinha pra... Isso Aí Sobe mais a cabeça A cabeça mais pra trás Isso Aí Aí Então galera A próxima foto vai tá aqui do lado como as outras E agora a gente vai fazendo a trave Imitando mais uma foto Da Flavinha Saraiva, né? É Vamos lá Aí Estica bem a perninha Aí Aí Não dá risada Desce um pouquinho mais essa mão de cá Isso Agora vamos pra foto Levanta mais a mãozinha A mãozinha do rosto Aí Galera, a gente vai fazer a próxima foto Vai tá aqui do lado com as outras Vamos lá então Sobe mais, sobe mais, sobe mais Quase, vai Opa Mais uma Devagarzinho Tava quase Quase Mais uma Mais uma Mais uma Aê Quase Consegui Ou não Consegui? Mais uma A última Pra tentar Vai, vai Devagarzinho Demais Vai, vai, vai Continua Quase Você continua assim Mas você se esforça Desce um pouco mais Entendeu? Antes de descer total Vai no seu máximo Se eu fosse Eu vou acabar fazendo ponte, né mãe? É quase uma ponte, amor Quase Vai lá, vai lá Oi Quase Vai lá, vai lá Vai, vai Vai, vai Aê Valeu, valeu Valeu É Galera, agora a gente vai fazer a próxima foto Que vai tá aqui do lado Igual as outras Então vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Ai Quase Aê Calma aí Agora eu vou Eu acho que não é Vai Vai Mais uma vez Aê Muito bem Galera Eu vou tentar fazer a próxima Eu tava tentando fazer aqui A última foto Eu criei algumas vezes E é a última foto Né, galera É, vamos lá É, vamos lá Cai Opa, vai de novo Vai 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 Aê Isso Segura É difícil esse, né Ai, é Que é redondo Galera, tá tendo uma dificuldade Que esse não é quadrado Não é uma trava, né Totalmente quadrada Ai, não dá Não dá Vai de novo Ai, galera É, isso é mais difícil Ai, isso Vai, vai, vai Isso Olha pra frente Não, é assim mesmo Com a mão aí Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Já deixe seu like Se inscreva no canal Ai, se vocês quiserem Que a gente faz Que eu faço mais vídeos Mais tipos Mais tipos de vídeos Desse jeito Coloquem aqui nos comentários Que eu faço mais Beijo, galera Beijo, galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau